Para mim, hoje fica bem claro a percepção de que a essência da plenitude é o oco, e que para ver a totalidade do oco, o homem deve se libertar do desejo de se ver pleno. Só que é um paradoxo isso, porque não tem como o homem trocar esse desejo. Então, o desejo de se libertar do desejo, que continuaria sendo um desejo, um cálculo, eu vejo que isso vai ocorrendo naturalmente. Você vai vivenciando com o oco, vai vivenciando o oco, vai vivenciando o oco, e a sua total impossibilidade de transcendência desse oco. Então, naturalmente, vai instalando uma percepção da impotência e uma rendição. Quem sabe nessa rendição ocorre o findar desse desejo de se ver pleno, e aí algo acontece. A diferença sutil, assim, que aparece no processo, pelo menos eu posso dizer aqui, né, que antes, cara, a gente tinha que ter qualquer coisa para fazer, qualquer coisa. porque a gente queria sair, né, desse, dessa inquietude. Vamos colocar aí, desse oco. E agora, cara, a gente consegue perceber, pelo menos nesse momento, que não tem a fuga desse, dessa inquietude, não tem fuga disso daí, né, por quê? Porque ele é o próprio Lupin, cara, ele é o próprio Lupin. Ó, ainda você cavucou mais, mais fundo aí, você falou, ó, desejo de se ver pleno, porque você cai num outro condicionamento também, né, de perseguir isso daí, vamos colocar assim. Então, você tá de um jeito e quer, tá de outro jeito, né? Se deseja uma coisa, você cai na mesma, né? Você não tá fazendo nenhuma atividade lá fora, vamos colocar assim, não tá correndo pra lá e pra cá, mas o Lupin tá rolando, em forma de desejo, mais sutil ainda, né? Percebo. Então, você, você tá aqui, olha que interessante, né? Você tá aqui, você fala, ah, não tem o que fazer. Mas você pode tá caindo no Lupin do desejo aí, né? No próprio sofá, o Lupin do oco, né? A pergunta que fica, assim, é... Será que a gente tem que ficar aí, então? Não é que tem que ficar, né, cara? Não tem nada que tem. Mas você percebe o desejo, a gente percebe ele. Então, é esse o Lupin final. É esse o Lupin que a gente fica consciente e... Eu não sei, cara, a gente chega até aqui, cara. A gente fica consciente do oco, de relação real, de não ter afinidade com nada, cara. Não tem... Não tem um contato real com nada. Fica consciente disso e fica consciente de que temos o desejo de sair disso. Pronto, a gente chega nesse ponto, cara. Você vai chegando num ponto em que você aceita. É isso daí mesmo. Você aceita toda a estrutura mental, emocional, condicionada. Essa estrutura que é compartilhada, que a grande maioria nem tem ciência de que está compartilhando disso, que está alimentando isso. Você não mascara mais ela, não doura a pílula. Você vê do jeito que é mesmo. Você vê todo o cálculo de como funciona essa estrutura. Você vê todo o movimento sempre autocentrado. Você vê essa total ausência de comunhão, de significação, de genuína originalidade, autenticidade. Você vê isso. Você vê a superficialidade de tudo. Vê esse oco do jeito que é. Vê todo o mecanismo desse oco. Compreende ele e percebe que... Inclusive o desejo de sair desse oco. E aí você percebe a impotência total de transcender isso. Que não tem o que fazer. No início, a mente reluta, porque ela quer ter o controle. Ela quer exercitar uma função que crie esse descolamento da estrutura. Mas aí quando é percebido, há uma aceitação. Que veja bem, não é um conformismo estagnante. É só uma coisa que não tem que fazer, não tem que fazer. Vou ficar assistindo o jogo aí. Assistir o jogo, velho. Porque eu não posso sair do jogo. Não tem como eu sair do jogo. Posso sair das atividades mais básicas aí desse jogo. Mas não tem como sair do jogo. Pela própria estrutura não sai do jogo. Então, dá uma relaxada. Nessa relaxada aí, mais energia vai se instalando. Mais clareza vai instalando. Mais capacidade de ver de imediato o que vem do imaginário sensorial e deixar pra lá. Não levar a sério. E aí não podemos dizer que aqui é o total do oco. Não sabemos. Porque se fosse o total do oco, já tinha transcendido. Estamos aí. Estamos vendo. Continuamos observando. Não tem uma conclusão aqui. 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 Obrigado.